Estou na vanguarda com uma espada a guiar os 47 A Bíblia não previu que saiu da minha mãe em 96 Rony, para vocês, para os deuses, remédio santo Eu sempre fui muito pesada, minha mãe me deve aos prantos Não tocas no que é sagrado, alma pagã, leva o teu pranto E desencanto para onde a luz não alcança Nós estamos no outro plano, outro hemisfério Onde os fracos não têm peso para a caneta do estéreo Bom demais para o paladar terreno O que eu custo é puro melo, o que vocês cospem é veneno Mostrei-vos o verso que cura enfermos, carpe diem Luz nas trevas como o Nazareno Se falecem no mercado da poesia Juro que trocavo as vossas vidas por um par de rimas Sou idiotas, não se tocaram ainda Misteriosas são as pirâmides e as minhas linhas Dos melhores a fazer isso, dito unânime Os outros não veem uma forma humana em mim Distinto desde o verso, esqueçam lápide Vou direto para o infinito como as pirâmides Dos melhores a fazer isso, dito unânime Os outros não veem uma forma humana em mim Distinto desde o verso, esqueçam lápide Vou direto para o infinito como as pirâmides Eu bebo de fontes sábias, nova escola é desértica Se tranca a minha caneta, mas nenhum puto se eleva Perde a estética, as letras, a vontade e a inspiração Perdem o seu maior objeto de adoração Neste hipop angolano, mano, ou só um caso à parte Símbolo de manutenção e preservação da arte Não me incomoda se não concordas Sei que não sabes, não sou tema, nenhuma das escolas Como Rosa Parks Sem patrocínio, amigo, eu sigo evoluindo Com projetos bem conseguidos na era dos singles Num processo genuíno, criativo e contínuo E não, não sou constante, bro, sou mais constantino O imperador ditando a nova reforma Ama-me agora, dispenso apreciação exposto Mas os fakes juntaram-se para encomendar a minha lápide Porque eu simbolizo a elevação, como as pirâmides Dos melhores a fazer isso, dito unânime Os olhos não vêm de uma forma humana em mim Distinto desde o verso, esqueço a lápide Vou direto para o infinito, como as pirâmides Dos melhores a fazer isso, dito unânime Os olhos não vêm de uma forma humana em mim Distinto desde o verso, esqueço a lápide Vou direto para o infinito, como as pirâmides Os olhos não vêm de uma forma humana em mim Os olhos não vêm de uma forma humana em mim E aí E aí